É uma situação, né? Eu vou comer bem pertinho, bapô. Eu quero uma barrada aí. Hein? A situação, cunho. É a mesma coisa. É a GB. Como você não deixar eu comer essa galinha? Não, calma, calma. Corre aí. Olha o carravel. Rapada, mano. Um pé. Ei, ei. Não, dois pés. Derramou a galinha todinha quando foi pegar o peito. Aqui eu te peço. Derrabei não. Não, você derramou. Não, bau. Você melou? Melou. Eu já tenho as costas lá, arremessa. Filmei, derramessa. Fala, arremessa, bota pra mim. Ah. Que rosto por isso. Não me dá fecha, rapaz. Você não me envence. Eu tô chamando você pra ir de fecha, bora. Você não me envence, bora. Bora. Bora, bêbê. Ei, você tá dormindo. Você dormiu à tarde, não dormi não, major. Bora. Bora, bêbê. Tá sabendo, viu? Não aguenta não. Pode filmar, pode filmar. Aguenta não. Isso é um fruxo.